E em comunidades pacificadas do Rio de Janeiro, o espetáculo Amanheceu convida o público a um apitaço para denunciar a violência contra a mulher. É o que você vê agora no quadro Outro Olhar. A produção é de Juliana Bebê. A produção é de Juliana Bebê. A produção é de maneira depressiva, que maltratem, que xinguem, que batam, principalmente. Isso ainda existe muito. Em pleno século XXI, apesar de a gente ter muito apoio da mídia, elas, no momento da discussão, da briga, da agressão, elas querem a delegacia. Mas quando a gente entra na viatura e vai para a delegacia, elas desistem. Às vezes desistem quando chegam na delegacia. E isso é um problema, que a gente tenta conscientizar que enquanto elas não denunciarem, isso não vai parar. Se for para apitar só aqui, não é preciso. É preciso ter manhã, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre.